Écona a minha coisa, amor, choc de bato e lona Banga de xerco, tá o que? Que é a vida limpa, muna Asinha de cotubuta e chihibada, perico e lona Tô no gale, sei, teca, lenta, sei, zai, gafaba, né Quando conta na joine, xe, esbo, xonto, pola e lô Écona a humilha, o chê, 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 o chê E a minha coisa, amor, chê, o 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 chê.